Aquela deliciosa comida japonesa para você comer no conforto da sua casa ou para oferecer para os seus convidados em um evento, você encontra na Shibo Culinária Oriental. Imagina poder saborear um rodízio de comida japonesa no conforto da sua casa, poder recepcionar os amigos e familiares, ou simplesmente pedir um prato especial no jantar. Pois é isso que a equipe do Shibo Culinária Oriental proporciona a seus clientes em cruzeiro e região, liderado pelo Sushiman Jonas e a esposa Raquel. Aprendi a gostar, fui tomando gosto pela culinária e passei a conhecer melhor, me aprofundei no conhecimento. Tudo começou há três anos com um convite despretensioso do irmão do Jonas, que já trabalhava na área. A partir dali surgiu o interesse por uma nova profissão até chegar ao que é hoje a Shibo Culinária Oriental. O empresário foi se aperfeiçoando aos poucos. Chegou a trabalhar em três restaurantes, até que tomou coragem quando viu que teria facilidade para cuidar do próprio negócio. Investiu na escrutura inicial ainda na casa dos pais e foi crescendo, sempre por indicação conquistando novos clientes. Hoje já estão em uma casa maior, com mais escrutura e tem planos de ampliar o negócio. Estamos focados em ter uma unidade a curto prazo para que possamos atender no espaço físico, receber os nossos clientes, que temos bastante clientes assíduos no dia a dia. Diariamente a gente pega um peixe e trabalhamos sempre com produto fresquinho e o nosso preço, acredito que a gente consiga atingir várias classes. Para atender a todos os clientes, passaram recentemente a funcionar com o delivery de segunda a segunda. Além disso, tem uma equipe preparada para realizar os mais variados tipos de eventos, sejam para empresas ou ocasiões informais. Atendemos alguns eventos a domicílio também e cobrimos eventos na região. Os segredos ele não revela, mas os temperos criados pelo Sushi Man viraram uma assinatura, assim como alguns pratos que ele trouxe para a região, como o Big Temaki, o Hot Temaki, o Cup Mac e o Shiburger. A gente criou essa ideia e super pegou aqui na cidade. O pessoal se adaptou bastante. Vale muito a pena. E aí E aí